Toda essa fama, esse hype que tem com o Ramon, aqui no Brasil, vai converter numa fama mundial. Ele vai ficar famoso mundialmente. O pessoal nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, vai falar, da onde veio esse cara? Como que ele nasceu com essa genética? A genética dele é uma das melhores genéticas que eu já vi na minha vida. No Brasil, nós temos excelentes atletas. Ninguém tem a genética do Ramon. De nenhuma categoria. De nenhuma categoria. Isso. Nove, quero três. Pô, o Ramon, é bizarro, cara. Isso me dá até tristeza. O Ramon comia arroz e salsicha na casa dele, cara. Arroz e ovo. Pulo de tudo. Tem nada. Ele ganhou o Mr. Olympia Amador comendo. Carbo alto, arroz e ovo. Carbo baixo, arroz e ovo. Ele fez 50 dias de arroz e ovo. A única proteína dele era ovo. O único carbo dele era arroz. E aí o pessoal chama ele de lixo, velho. De assa não é ninguém. É louco, cara. Se tem alguém que representa a maioria dos brasileiros que sonham de ser um atleta de fisicoturismo, esse alguém é o Ramon. Pressiona. Sete. Vai, não, vai. Oito. Vai. Vão. Segura, 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 segura. Vai, 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 vai. Três mais. Um. Dois. Três. Segura, 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 segura. Três mais. Não vai desistir, não vai desistir, Ramon. Vamo, três mais. Nós. Três, segura, segura. Tá tudo que você tem. Vamo, 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 vamo. Mais um, mais um! Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, 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 não. Não, 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 não.